Boa noite a todos e todas, mais uma live das 18 horas, aqui na minha página do Facebook, na página do Adriano Diogo, na página do deputado Zaratini, que daqui a pouco aparece por aqui, e na página dos Jornalistas Livres. E um convidado muito especial hoje é o nosso companheiro Benedito Mariano, que vai falar sobre violência policial. Benedito Mariano tem uma experiência longa, foi ouvidor da Polícia Militar em São Paulo, foi secretário de Segurança Urbana na cidade de São Paulo, na gestão Haddad, entre, enfim, uma série de atribuições que teve nessa área de segurança. E conhece muito bem toda essa problemática, a violência contra a população da periferia, em particular contra a juventude periférica e negra. Enfim, a gente vai poder aprofundar muito esse debate aqui com a participação do Mariano. Mas antes de começar a nossa conversa, eu queria pedir, como é de praxe, para que quem puder compartilhar essa live, compartilhe, quem puder curtir, curta, quem puder comentar também, a gente vai estar atento a todos os comentários aqui, já tem muitas pessoas aqui com a gente. E a gente vai começar já, então, Adriano Diogo, apresente aqui o nosso convidado e já introduz uma primeira questão para ele, por favor. Bom, Benedito Mariano é quase uma pessoa que não precisa ser apresentada pelo seu currículo, pela sua história. Benedito Mariano é a pessoa que, em São Paulo, a partir do evento da da favela naval, lá em Diadema, ele foi o primeiro ouvidor da Polícia de São Paulo. Ele desenhou o conceito de ouvidoria. Então, só havia as corregedorias. Então, ele corajosamente foi uma das poucas pessoas da esquerda que conceituou segurança pública. Até hoje são muito poucos os teóricos de segurança pública. As pessoas na esquerda querem saber de direitos humanos e tal, mas não conseguem mergulhar no campo. É um campo que a esquerda não evoluiu. É um dos maiores problemas da população, apontado em todas as pesquisas, mas segurança pública é uma coisa que a esquerda não soube trabalhar. não criou a Guarda Nacional, quando os governos democráticos, enfim. E continua patinando. E agora, com o advento do autoritarismo, também não sabe reagir, não sabe como proceder. O Benedito Mariano, de uma forma, ele era o ouvidor da Polícia de São Paulo, e ele, na renovação, que tinha sido acertada, tudo, apoiado por todas as entidades, ele misteriosamente deixou de ser reconduzido. Foi uma perda muito grande. Então, nessa tarde, hoje, além da gente contar essa e outras histórias, e como está em todo o país se discutindo o conceito de segurança pública, tanto para o país como para o Estado de São Paulo, a gente tem visto coisas gravíssimas, né, nos últimos dias, de vídeos, né, de policial militar pisando na cabeça daquela senhora lá em Parelheiros. Agora, na última manifestação dos meninos do Uber, dos aplicativos, aquela barbaridade, o estrangulamento, aquele coronel aposentado, que foi no ato das torcidas organizadas, exigir que a polícia, um coronel aposentado, bombardeasse as torcidas, enfim, tudo isso é objeto de observação da ouvidoria. Isso é a coisa da ouvidoria, é o papel da ouvidoria, a função da ouvidoria. Então, o Benedito Mariano é quase o sinônimo da ouvidoria, quase sinônimo. No último governo do Haddad, no fim, ele foi chamado para a Secretaria de Segurança Urbana, né, então, essa geração, o Maximino, o Benedito Mariano, essa geração que nos ensinou a trabalhar no fim da ditadura, com os esquadrões da morte, com os pés de pato, com as milícias, porque imagina São Paulo, São Paulo, tudo que acontece, o pessoal fala, é o tráfego, é o tráfego. Não, hoje tem tráfego, tem milícia, tem de tudo aqui. Então, para isso que o Benedito Mariano está sendo convidado para o Donato, e você pode fazer perguntas para esclarecer, é uma pessoa da maior dignidade, da maior honestidade, ele é um símbolo, é um símbolo dos direitos humanos versus segurança pública. Com vocês, Benedito Mariano. Obrigado, Adriano, sempre muito gentil, meu amigo. Agradecer ao vereador Donato pelo convite para discutir esse tema tão presente na sociedade paulista e brasileira, que é a violência policial. Esse ano tem sido um ano muito difícil. Nós estamos vivendo uma crise política, com um presidente cada vez mais, com um governo fascista, que prega o ódio, que tem os dois maiores ministérios da educação e da saúde, da saúde sem ministro há tanto tempo, em plena pandemia, batendo cabeça em todas as áreas, e é muito, é um cenário, uma crise política muito forte. E aí se soma essa terrível quarentena, talvez a maior dos nossos tempos. acho que uma quarentena dessa dimensão mundial se compara, talvez, com a crise espanhola. E o Brasil está, infelizmente, na frente do ranking dos países com maior número de mortos, um governo que não priorizou o enfrentamento à pandemia. E soma-se a essas duas grandes tragédias, nós aqui no estado de São Paulo, nos primeiros cinco meses, de janeiro a maio, temos os maiores índices de letalidade policial, desde a série histórica que iniciou-se em 2001. O ano de maior letalidade foi 2017, com 940 mortos, e só até maio desse ano já foram 424 pessoas mortas pela polícia militar. Ainda não temos os dados de junho. O que tudo indica vai ultrapassar 2017. Vamos ter, em 2020, o maior índice de letalidade nos últimos 19, 18 anos. Isso se deve, no meu entendimento, a duas razões fundamentais. A primeira é o discurso beligerante, feito pelo presidente da República na campanha, em todos os seus atos, propondo ampliar a excludente de licitude, que, em outras palavras, da carta branca, para que se aumente a letalidade policial, os policiais que cometerem excesso não serem julgados. infelizmente, um juiz federal colocou no seu projeto anticrime essa aberração jurídica, o Congresso Nacional brecou, mas estão utilizando de uma brecha na lei, uma interpretação equivocada da lei, e temos notícias de que houve a suspensão das investigações sobre mortes em decorrência de intervenção policial. O site UOL publicou uma denúncia de que tem centenas de casos parados, suspensos, administrativamente, o que é ilegal. Vários deputados vão entrar com representação sobre essa questão. E o segundo ponto é que o atual governador do Estado se elegeu acompanhando esse discurso beligerante do presidente da República. ele propunha criar 22 batalhões especiais, os BAEPS, segundo ele, é o estilo de rota, na grande São Paulo e no interior, parece que criou seis, depois de eleito. Evidentemente que batalhões que têm uma referência mais de ostensivo-repressivo do que ostensivo-preventivo não poderia dar em outra situação, senão do aumento da letalidade. Fora condecorar policiais por ações de morte, nenhuma ocorrência com morte é uma boa ocorrência, não há o que se comemorar. Então, os vários casos que a mídia vem divulgando é um exemplo inequívoco de que a questão da violência policial em São Paulo não pode ser vista como casos isolados, casos isolados que se repetem sistematicamente e não são casos isolados. e o governador fala de que o desvio de conduta representa em torno de 1%, ele está totalmente equivocado. Nós fizemos uma pesquisa na ouvidoria, o vereador Donato e o Adriano sabem disso, sobre os dados das mortes em decorrência de intervenção policial em 2017, e lançamos em agosto de 2018. Nós analisamos 80% de todas as ocorrências com mortes de civis em São Paulo. A conclusão da pesquisa é que havia indícios fortes de que em 74% de todas as ocorrências no estado de São Paulo ocorreu excesso policial. 74%. E desse 74%, em 26% das ocorrências, o que representa cerca de 200 mortes, os dados técnicos apontavam que não houve confronto, que a vítima não estava armada. Então, esse discurso, essa narrativa comum do governo, de que a opção pelo confronto é sempre do, abre aspas, marginal, essa pesquisa coloca em terra. 26% das pessoas que morreram em 2017, não confrontaram a polícia, não estavam com arma de fogo. e outras, quase 20%, foram mortos na condição de fundada suspeita. Fundada suspeita não é crime. E eu venho dizendo isso há tempo, muito do que a polícia chama de fundada suspeita se relaciona à cor da pele e à condição social da vítima. A letalidade policial não é aleatória. Ela atinge 99% dos pobres e desses pobres, 65% a 70% são jovens, pobres e negros das periferias da capital da grande São Paulo e do interior. Vimos o caso do Guilherme, morto em diadema, um adolescente. O crime que ele estava cometendo, Donato, é estar em frente à sua casa uma hora da manhã. Segundo as investigações, está indicando, tem um sargento preso, estava de folga, dono de uma empresa de segurança, havia um suposto furto num galpão que ele cuidava e aí saiu para fazer justiça, encontrou o Guilherme próximo da sua casa, sequestraram o garoto e executaram com dois tiros na cabeça. Se não tivessem imagens para confirmar essa ação absurda, inaceitável e covarde, possivelmente era mais um boletim de ocorrência sobre mortos em confronto e escrutente de licitude, legítima defesa. Então, é urgente termos novos parâmetros, novos mecanismos para minimamente inibir esses absurdos de letalidade que nós vemos no estado de São Paulo. Eu venho me assistindo nos últimos dois anos, quando fui ouvidor até fevereiro desse ano, do governo centralizar no órgão corregedor todos os inquéritos policiais militares relacionados à morte de civis. O órgão corregedor só apura 3%, possivelmente os 3% que dá visibilidade, que saiu alguma matéria. 97% em média os casos na esfera da PM são apurados pelos batalhões de origem dos policiais envolvidos nas ocorrências. Então, o presidente do IPM é um capitão que encontra no quartel o investigado. é possível a gente aqui já indicar que 99% desses IPMs os policiais não são punidos. Então, o que é encaminhado ao Ministério Público e à Justiça é uma série absurda de arquivamentos. E aí, nós vemos que há policiais envolvidos em ocorrências há 15 anos atrás, há 10, há 5 anos. Por quê? Porque em todos os casos de mortes em decorrência de intervenção policial não há prioridade de apurar. Então, essa proposta do governador de fazer o retreinamento do efetivo da PM, de coronel a praças por um mês, isso é inócuo, porque a questão é outra, precisa ter vontade e decisão política de fortalecer o órgão corregedor que tem expertise em polícia judiciária militar e mudar a forma de atuação da polícia militar. É uma atuação que visa o confronto, que sai atrás de fragante delito e sai atrás de fragante, visa o confronto com o estereótipo já pré-estabelecido de senso comum de quem é marginal. Há um preconceito histórico nas polícias, em especial na polícia militar, contra pobres e negros. Esse é o perfil da violência, esse é o perfil das vítimas da violência letal. Por isso que qualquer projeto que vise criar novos parâmetros para a segurança pública, e nós temos que defender uma polícia democrática, cidadã, tem que incluir a luta antirracista, porque ela permeia o racismo, permeia as instituições policiais. é só ver os dados das pessoas que são ou agredidas ou sofrem abuso de autoridade ou são mortas pela polícia. O dado de enfrentamento da polícia militar e civil contra o crime organizado em São Paulo, com base em 2017, que foi o ano em que a polícia mais matou, em ocorrências com o resultado do morte, representou 1%. 1%. Então, a polícia tem dificuldade de enfrentar o grande crime, mas tem uma ação sistemática de violência contra as populações pobres e negras das periferias. Adriano, tem bastante gente aqui comentando, deixa eu só colocar o grande comentário, daí o Adriano entra aí no assunto. Fernando Simões, fala que infelizmente só tem aumentado a violência policial, pergunta se é falta de preparo, aqui a gente, ele fala que existe um racismo estrutural na nossa sociedade, também no corpo da PM, Braizã, Donato e Adriano foi a pior coisa que houve, foi ter tirado o companheiro Mariano da ouvidoria do Estado de São Paulo, Serafim Alves, a polícia está sem limites, somente age para reprimir, bater e tem o cidadão como seu pior inimigo, então na verdade são percepções aqui que sobre a nossa polícia, né, e o Antônio Mendes Neto fala, eu já tinha orientado as pessoas da minha cidade que se o Bolsonaro fosse eleito ia aumentar a violência policial, enfim, são alguns comentários, Adriano, entra aí na conversa, você queria falar algo? Então, o Benedito Mariano, eu li essa semana que toda a própria equipe da polícia militar que faz o alto da existência seguida de morte, ela pode reconstituir a cena do crime, pegar as armas, fazer a perícia, e todo dia a gente lê no jornal que o policial o mais evidente envolvido, ele é afastado, afastado, atirado da rua, né? Então, esse conceito, quando o Eduardo Dias, o promotor Eduardo Dias, teve lá na Secretaria de Seguração com o doutor Grela, eles mudaram, a cena do crime só podia ser revista por uma outra equipe, pelo SAMU, alguém que refizesse, né? O que que vem a ser esse afastamento do policial do caso, como agora que aconteceu quase esse estrangulamento do menino, pisar na cabeça daquela senhora, o pisoteio lá das crianças no baile funk de Paraisópolis, significa tirar. E fala uma coisa que todo mundo está querendo ouvir, a gente tem ouvido declarações da ouvidoria surpreendentes, que a gente jamais poderia ouvir, né? Então, eu queria que você comentasse, se fosse possível, esses dois fatos, coisas que... E por que a sociedade não reage? Por que a sociedade não reage? Nos Estados Unidos teve aquele estrangulamento lá em Mineápolis, no Rio Souto, o país inteiro, né? Esse negócio de dar essa... esse golpe com o braço, né? do enforcamento, é uma técnica que virou uma coisa impressionante. Como é que você vê tudo isso, essa falta de reação na sociedade, os deputados, aquela Assembleia Legislativa, toda aquela composição do ódio lá? Como é que você vê esse quadro, Benedito, Mariana? Bom, primeiro, concordar com todas as pessoas que se manifestaram aqui na nossa live, Donato e Adriano, né? O racismo estrutural permeia as instituições policiais, o país que demorou 350 anos para considerar o negro ser humano e depois do negro liberto, entre aspas, chamaram trabalhadores europeus para trabalhar na lavoura e o negro não tinha opção de trabalho, ficou à margem da sociedade, e logo, anos depois, veio uma lei de vadiagem, uma lei contra a capoeira, era contra quem? contra a população negra, contra a população negra, então, há uma cultura secular de capitão do mato que ainda permeia as nossas instituições policiais, e a cultura na formação das PMs, que tem um vínculo de formação muito forte, porque é uma instituição fechada, militar, é a cultura do ex do guerreiro, que vem das instituições militares, então, o policial é um herói, 24 horas por dia, e vai combater inimigos, o inimigo tem cor e endereço, são pobres e negros, então, o inimigo interno, ele é construído historicamente pelo aparato repressivo do Estado, essa situação tem que mudar, por isso, o que eu disse, que é fundamental nós incluirmos no debate sobre uma polícia democrática, cidadã, a luta de racismo, né, esses afastamentos, Adriano, eles são, eles acontecem toda vez que tem uma uma ação de mortes de civis, agora, eu não tenho dúvida que um tempo depois, todos voltam, por quê? Porque afastam, mas a investigação é feita pelo batalhão de origem dele, aí é 99% de arquivamento, a corredoria da PM, ela é muito rigorosa para apurar muitos crimes, né, o governo fala que mais de 300 pessoas foram, foram, mais de 300 policiais foram expulsos, demitidos no Estado, é verdade, mas se nós formos ver a natureza do crime envolvendo esses policiais, não são mortes em decorrência de intervenção policial, é o mínimo, é por outros crimes, envolvimento com organização criminosa, com tráfico de droga, roubo, e não necessariamente em razão de mortes em decorrência de intervenção policial, porque o órgão despertiza e não apura a maioria absoluta desses casos, e é um retrocesso voltar atrás da resolução bem lembrada pelo Adriano, que impedia mexer na cena do crime quando havia mortes em decorrência de intervenção policial, antes da polícia técnica científica, quem tenha que preservar e esperar a polícia técnica científica, não podia pegar nenhum equipamento, e houve o entendimento da justiça militar de questionar essa resolução, isso tem que ter uma manifestação do tribunal de justiça, da própria polícia civil, que não pode se omitir sobre isso, tem que exigir que se volte à situação anterior, porque se mexe na cena do crime, se é possível retirar equipamentos, armas e outros materiais, evidentemente que isso vai dificultar a apuração nas instâncias internas. Por que que a sociedade não reage ao número grande de letalidade policial como nos Estados Unidos? Eu acho que é o seguinte, Adriano, há uma diferença enorme sobre, por exemplo, o racismo estrutural no Brasil e o racismo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, durante muito tempo, teve o racismo materializado na segregação racial. Então, separava no ônibus brancos e pretos, banheiros para brancos e pretos, era uma política oficial do Estado à segregação racial. O Brasil, nós temos um racismo velado ao mito da democracia racial somado a uma política histórica de branqueamento. Então, tudo que é ruim é creditado ao negro. veio aí, falando da lei da vadiagem contra a capoeira, evidente que é contra a população negra. E como o racismo aqui é velado, nós ainda vivemos com o mito da democracia racial, as pessoas têm um certo conformismo com essas mortes sistemáticas que acontecem na periferia. Esse caso do George Floyd, ele acontece milhares de vezes aqui no nosso país, centenas de vezes no Estado de São Paulo. O caso do policial subindo no pescoço de uma senhora de 51 anos negra, se fosse nos Estados Unidos, ele já não estaria na instituição, não é afastado, ele estaria exonerado da função pública. Então, essa eu acho que é uma das razões pelas quais não há uma reação e indignação como nos Estados Unidos. Lá era muito visível o racismo estrutural, a segregação racial. Aqui se optou por uma política de branqueamento e de um mito da democracia racial. Isso contribuiu para que as pessoas se conformem com essa situação absurda. Eu acho que a partir do caso dos Estados Unidos, pelo menos setores da imprensa têm sido mais atentas a essa questão, e a população está mais atenta, está usando, hoje, a principal arma da população é isso aqui, o celular. É o celular, estão filmando. Quanto mais casos se tornam visíveis, é uma forma de ter uma pressão no sentido de mudar a formação e mudar a conduta. Eu não consigo entender o receio do governo do Estado e não valorizar o seu órgão corregedor. A proposta mais radical que eu fiz como ouvidor era fortalecer a corredoria que é o órgão da própria polícia. Como o órgão corregedor só atua em média em 3%? Ah, mas ele acompanha a apuração. Acompanha nada, recebe o resultado dos inquéritos policiais militares. Só em alguns casos que ele avoca os inquéritos. Há um outro dado que essa pesquisa nos trouxe muito grave de que, na maioria absoluta dos registros de ocorrência, os boletins de ocorrência sobre morte e decorrência de intervenção policial, logo no registro donado, já vem escrito excludente de licitude e legítima defesa sem apurar. Então, ali você já está fazendo um pré-julgamento para dizer que houve legítima defesa. O caso do jovem que foi morto na favela do Areião em abril, também estava em frente à sua casa esperando comida de um aplicativo, ele foi sequestrado de morto. O boletim de ocorrência no dia seguinte falavam em excludente de licitude e legítima defesa. Felizmente, tinha uma câmara próxima que viu os policiais colocando ele dentro da viatura. Quatro, cinco dias depois, oito policiais tiveram a prisão decretada. mas no registro da ocorrência já havia expresso excludente de licitude e legítima defesa. Então, há toda uma engrenagem para não ter apuração nos casos relacionados a mortes de civis. Então, é falta de vontade política, fundamentalmente. Deixa eu colocar aqui duas questões que estão chegando aqui, uma do João Amorim. Doutor Mariano, boa noite. O senhor associa esses abusos da polícia a um tipo de alinhamento das forças policiais dos estados ao projeto torto do governo Bolsonaro? E qual é a capacidade dos governos estaduais fazerem valer a prerrogativa de comando sobre essas forças? A segunda questão que eu queria colocar para você aqui é do Paulo Petronilho. O Pronace Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania do qual você participou e auxiliou várias cidades além de Osasco, Carapicuí, Bembu, a aderir junto ao governo Lula, por que não conseguimos progredir com o Pronace? Então, primeiro, o alinhamento das polícias com o projeto Bolsonaro, em que medida isso reforma, reforça sua autonomia, sua ingovernabilidade pelos governos estaduais, como o Motim no Ceará, até boatos aqui em São Paulo em relação ao Dória, como é que você vê isso? Só um som, Mariana. João, claro que existe um alinhamento das polícias militares com o Bolsonaro. A campanha do Bolsonaro foi voltada a esse setor de segurança pública. E ele não tinha programa, ele tinha propostas genéricas de senso comum que dialogavam com a sociedade e com os policiais. Ele não fez, tirando, ampliar a excludente de licitude, que é não valorizar a maioria absoluta dos policiais, mas aqueles que se envolvem em excesso em mortes e em decorrência de intervenção policial, ele não fez proposta nenhuma para a polícia. Então, há um alinhamento. Agora, as PMs, elas, desde o golpe de 70, de 64, a partir de 1970, elas passaram a ter dois comandos. Um comando que é feito pela Inspetoria Geral das Polícias Militares, que é um órgão do Exército Nacional que cabe à coordenação das PMs e o comando dos governadores no que tange fiscalização e planejamento. Agora, os governadores, muitas vezes, não têm vontade política política de mudar uma cultura repressiva da instituição. O discurso inteiro de campanha e o primeiro ano do governo Dória foi de valorizar uma ação mais repressiva da Polícia Militar. E aí, vem agora com o discurso de que não pactua com desvio de conduta, o desvio de conduta é 1%, não é 1%. ações de agressões e abuso de autoridade são sistemáticas nas regiões periféricas, então, tem que tomar medidas, primeiro, mudar a posição de que isso são casos isolados e 1%. Não, parece que não está falando da realidade de São Paulo. E, segundo, fortalecer o órgão corregedor. O Pronace realmente foi uma grande experiência, talvez o programa mais importante de segurança pública, que envolveu os municípios na prevenção da violência. O Pronace tinha 94 ações que seriam, teria possibilidade de projetos municipais. Teria 94 ações com recursos para estados e municípios, e dessas 94 ações, metade eram dirigidas aos municípios. Eu, quando fui secretário em Osasca, em São Bernardo do Campo, utilizei muito os recursos do Pronace para projetos preventivos, e esse é o papel do município, contribuir com a prevenção. Em algumas regiões e territórios, diminuiu muito alguns crimes, principalmente os crimes violentos, a partir desse projeto de prevenção. Então, foi o grande projeto do governo Lula, chefiado e idealizado pelo nosso ministro Tarso Gerro, essa semana conversei com ele, estávamos falando do Pronace. Infelizmente, o Pronace começou a definhar ainda no governo Dilma, quando acabou o governo Lula. Os municípios chegaram a ter recursos de mais de 400 milhões de reais por ano para projetos preventivos no governo Lula. No governo já ainda no governo da presidente Dilma, baixou para 30, 40 milhões, diminuiu 90%. Então, acho que foi uma grande marca e queria reforçar o que o Adriano falou no começo. O Pronace era um programa de integração, união, estados e municípios, que reforçava o papel preventivo do município e garantia equipamentos para as polícias, mas em todo o processo de transição democrática, o campo democrático não avançou em termos de reformas estruturais das polícias, não enfrentou o debate de reformas estruturais. e aí a gente foi perdendo o terreno porque não discutiu com a sociedade nem com os policiais. Nós temos que dialogar com os policiais civis, militares, da Polícia Técnica e Científica. Eu, quando fui ouvidor, propus um piso estadual para as três polícias, fiz uma pesquisa inédita sobre suicídio policial, que é uma questão gravíssima. o suicídio policial em São Paulo é mais de quatro vezes o suicídio na sociedade paulista e na sociedade brasileira. A Polícia Civil não tem programa de saúde mental para os seus policiais e a Polícia Militar tem um programa que atinge 35, no máximo, por cento do seu efetivo. Nós temos que cuidar das polícias com o programa de saúde mental que acompanha o policial do início ao fim da carreira, não existe isso. A vitimização policial acontece no bico, na folga, segundo, por suicídio policial e terceiro, na ação de policiamento propriamente dita, o que menos vitima policiais é a função policial. Então, o policial não faz bico porque gosta, é para complemento salarial, as bases das polícias são mal pagas. O governador falou em transformar as polícias de São Paulo da polícia mais bem paga do país. Esse foi um discurso de campanha e encaminhou para a Assembleia Legislativa um aumento de 5%. Então, esse descontentamento, principalmente a partir dessa promessa que se tornou uma demagogia, porque ela não se concretizou, há uma mágoa dos policiais com relação a essas promessas não cumpridas. Agora, há campo de diálogo com as polícias quando o campo democrático apresentar um projeto de polícia democrática cidadã que valorize o policiamento comunitário, que valorize a inteligência para enfrentar o crime organizado e que valorize o que é Deixa eu aproveitar essa deixa sua. Deixa eu aproveitar essa deixa sua. Amanhã, o Benedito Mariano foi eleito governador de Estado de São Paulo. Qual seria o seu programa para a segurança pública? Liga o som, liga o som, por favor. Vamos aqui trabalhar em hipóteses. Se eu fosse governador de São Paulo ou secretário de segurança pública do Estado de São Paulo, a primeira medida que eu tomava na primeira semana é centralizar todos os casos de mortes de civis nos órgãos, no órgão corregedor da Polícia Militar. Essa é a primeira medida. A segunda, retomar uma medida que foi proposta pelo Mário Covas quando foi governador e que depois, mesmo tendo os mesmos governos do mesmo partido, esqueceram, que é afastar no mínimo três meses policiais envolvidos em ocorrências de morte. Não como punição, mas que ele passa a fazer um acompanhamento psicológico e trabalhar em serviço administrativo, independente da investigação dos IPMs e do inquérito policial. Isso era um grande projeto. Só essa medida, na época do Mário Covas, comparando com os períodos agora, a letalidade policial era 50% a menos, menor. Então, essa também é uma medida de retomar, que são medidas que basta a vontade política do governo. Mudaria toda a concepção de formação da Polícia Militar, principalmente essa lógica de policiamento que busca o confronto em fragante delito. A polícia tem que evitar o crime, chegar antes do crime e não sair caçando criminosos com estereótipos pré-estabelecidos. E encaminharia, ou se for secretaria, propor para o governador estabelecer um piso estadual para elevar o salário das três polícias, porque a valorização, você cria uma nova polícia e uma nova forma, os novos protocolos para a polícia, somada à valorização policial, porque as mudanças só se dão se os policiais quiserem a mudança, participarem da mudança, então tem que valorizar o policial. e criaria nos primeiros seis meses um amplo programa de saúde mental que acompanhasse o policial no início de carreira até ele se aposentar. Isso ia diminuir a vitimização policial, ia diminuir o estresse policial, o estresse policial é a principal causa do suicídio policial, somado a conflitos internos, abuso de autoridades, cometido por superiores hierárquicos. Então, eu acho que é possível com vontade política em menos de seis meses diminuir pela metade a letalidade policial em São Paulo. Por que diminuir no mínimo pela metade? Porque mais da metade dos casos de letalidade policial são feitas com excesso policial. Se você tem um rigor para diminuir os excessos, você vai diminuir a letalidade policial. E vai diminuir a tensão, principalmente, nas periferias, nos bairros mais pobres, com a polícia que chega para evitar o crime e garantir segurança para as pessoas. as pessoas mais pobres é que precisam de mais segurança e não precisa de repressão sistemática do Estado. Essas são algumas das iniciativas que tomaria se fosse secretário de segurança. Mariano, me diga uma coisa, a operação delegada ainda existe na cidade, no Estado, como você vê essa anomalia da operação delegada que criou aquele governante e criou até um partido, partido da polícia militar, baseado na filiação da operação delegada. Como você vê a operação delegada? Olha, Adriano, eu fui secretário de segurança urbana na capital de São Paulo por um ano e meio na gestão Haddad e no final da gestão Haddad, fui secretário um ano e meio. Quando eu cheguei na secretaria, 65% do custeio da secretaria era para pagar operação delegada. Meu Deus! 65% do custeio. Então, a primeira medida que eu tomei é gradativamente, a operação delegada chegou a pagar 4.500 policiais só na capital. Na minha gestão, nós pagávamos em média 800, 900, porque tinha um contrato. Então, foi diminuindo a presença, porque se for para fazer o serviço extra, porque a operação delegada é serviço extra. E eu sou contra a operação delegada do ponto de vista mais geral, porque a operação delegada não é para o policial na folga ser policial militar, ser policial civil, ele não vai, ele faz basicamente o que faz a guarda municipal. Então, amplia para a própria guarda a possibilidade de fazer serviço extra e não a polícia militar. Eles, basicamente, ficavam ali nas regiões do grande comércio. Não era uma operação delegada para colocar policiais em locais onde determinados crimes são maiores, acontecem com maior frequência. Não, ficava só na questão de fiscalizar o comércio. Isso é função da polícia, da guarda civil metropolitana. Quando eu fui secretário em São Bernardo Campo, vieram sugerir a operação delegada e lá eu fui secretário desde o primeiro dia do governo Marinho, e eu fui no comando de policiamento diário dizer, depois, evidentemente, autorizado pelo prefeito, que não teria operação delegada em São Bernardo Campo. Nós pegamos uma guarda municipal lá com 450 no seu efetivo e entreguei com mil, criamos seis inspetorias novas, fiz um plano de cargos e carreira para a guarda municipal. O papel do secretário municipal é valorizar a instituição do município, a guarda municipal. Então, a operação delegada, ela, primeiro, coloca policiais estaduais para fazer função que é de competência das guardas municipais e não valoriza as guardas municipais porque não tem dinheiro, custa muito cara a operação delegada. Então, aonde eu for secretário e tiver iniciado e for perguntado pelo prefeito, não implementa, porque traz um custo muito grande para o município, desvaloriza a instituição guarda municipal e não traz resultado prático praticamente em nada, porque é fiscalização de comércio, basicamente, é essa a função. Obrigado, Mariano. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o fim da nossa live, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a questão dessa origem. As polícias militares foram montadas na ditadura militar, e de que maneira essa herança, essa militarização influenciou para que a população pobre da periferia seja encarada como uma inimiga a ser combatida, a ideia não do cidadão ser protegido, mas de um inimigo a ser combatido. Queria que você pudesse discorrer um pouco sobre a formação da nossa PM, enfim, quais medidas mais estruturais seriam necessárias para a gente ter uma polícia cidadã. É o microfone, Mariano. Ok, Donato. Há uma cultura no Brasil do policiamento ostensivo ser realizado por instituições de caráter militar. militar. Na verdade, essa cultura de policiamento ostensivo ser feito por instituição militar não veio com golpe, veio desde o Império. A primeira instituição militarizada foi criada em 1831, que era a Guarda Nacional. A Guarda Nacional na instituição militarizada tinha um efetivo maior que o Exército Nacional, por exemplo, na Guerra do Paraguai. Aqui em São Paulo, em 1891, foi criada a Força Pública, que era uma espécie de exército regional paulista. A partir do golpe de 64, e aí você lembra bem, o golpe de 64 sofisticou esse policiamento militarizado, estabelecendo que em todos os estados o policiamento seria feito por instituições militares e mudou de nome. Força Pública virou Polícia Militar aqui em São Paulo. E em 1970, havia, até 1970, havia em 15 estados brasileiros, incluindo São Paulo, uma instituição de caráter civil que fazia uma parte do policiamento ostensivo, que era a Guarda Civil Estadual. O golpe de 64 extinguiu todas as Guardas Civis Estaduais dos estados. Então, nesse sentido, houve um aprimoramento da presença de instituição militar na segurança pública, no policiamento. se debate muito desmilitarizar. Eu sou a favor de desmilitarizar, mas a gente tem que discutir o que é desmilitarizar. Desmilitarizar não é acabar com as polícias militares. Como elas nasceram no século XIX, dificilmente as polícias militares vão sempre existir. Agora, é possível desmilitarizar, por exemplo, mudando os regulamentos disciplinares das PMs. os regulamentos disciplinares da PMs fiscalizam o comportamento do policial quando ele volta para o quartel, não quando ele sai. 75% das transgressões previstas dos regulamentos das PMs é para ver o comportamento do policial dentro do quartel, não na rua. Por quê? Porque ele é cópia do regulamento das Forças Armadas, em especial do Exército. Então, nós temos que reforçar no Código de Conduta da PM a sua natureza civil. Qual é a natureza civil da PM? Fazer policiamento. Então, o regulamento disciplinar tem que acompanhar mais o policial quando ele está em contato com o cidadão e em contato com a população. Então, essa é uma medida urgente para querer, na perspectiva da gente ter uma polícia nova. E aí, mudar a formação. nós temos que trabalhar, e não é fácil, porque é uma cultura que vem de tempo, as nossas polícias têm uma cultura oligárquica e de preconceito contra pobres e negros. Para fazer essa mudança, você tem que ter uma mudança radical na formação dos policiais, não só do praça, mas dos oficiais da academia, e ser firme dizendo nós vamos fazer uma atuação de policiamento ostensivo ou investigativo pela polícia civil, fundamentalmente sem ter nenhum preconceito. Temos que enfrentar esse legado quando as pessoas são mortas em decorrência de intervenção policial por fundada suspeita. o que é fundada suspeita? Eu fiz um desafio numa das lives, se você juntar 100 policiais numa sala e pedir para ele falar onde está no código de processo penal a caracterização de fundada suspeita, e me diga o que está escrito lá. Possivelmente nenhum saibam, porque a fundada suspeita se mistura com o preconceito contra pobres e negros. Isso não é aceitável numa polícia da democracia. Por isso que toda construção de novos parâmetros para a polícia tem que incluir a luta antirracista. Obrigado, Mariano. Adriano, faz uma pergunta final para o Mariano, para a gente, chegando na nossa uma hora de live poder acabar em alto nível como foi essa live toda. Então, nós estamos em campanha municipal de prefeito. O que você pretende fazer da vida? Você quer fazer uma consultoria? Porque no Rio de Janeiro ainda tem o professor Luiz Eduardo Soares, que é o cara que no Rio dá uma linha. O Freixo foi um deputado interessante, que ele fez um mecanismo de prevenção à tortura, que aqui na Assembleia do Estado de São Paulo nós não conseguimos implantar até hoje o mecanismo. Aprovamos, mas o governador vetou. Como que vai ser a sua contribuição daqui para frente, Mariano? Como você pensa o seu futuro? Porque aqui em São Paulo é só você, o Guaracimingarde, que não tem comparação com o seu nível de especialização e de prática. Como é que você pretende dar uma contribuição, você que tem esse arcabouço enciclopédico aí e nem sempre reconhecido, nem sempre bem tratado. Como você está pensando nesse momento da sua contribuição? Para você também poder se dirigir ao seu público. Muito bom, muito boa questão, Adriano. Bom, eu estou fazendo na área de segurança, hoje eu sou professor convidado de uma faculdade de direito de Santa Maria que criou o primeiro tecnólogo de segurança pública municipal. Inclusive, contribui lá com algumas disciplinas e dou aula no curso da FADISMA, Faculdade de Santa Maria. Então, aí, basicamente, a maioria dos alunos são guardas municipais do país inteiro, esse curso hoje está em 15 estados. Então, continuo trabalhando com essa questão. Escrevo, tenho um espaço num blog de um grande jornal da GV, nesse período de quarentena, eu já fiz oito artigos, todos relacionados à segurança, à segurança pública. e estou participando aí do esforço da Fundação Perseu Abrango de criar, apresentar uma proposta mais ampla relacionada à segurança pública. Fui convidado, faço parte da equipe de redação, então, vou estar sempre discutindo o tema. Ajudei alguns prefeitos no diálogo sobre política municipal cidadã, conversei com a prefeita candidata do PT em Goiânia, conversei, fiz uma boa conversa com o Felipe de Diadema e construí o projeto de segurança do deputado estadual Emílio de Souza, onde eu moro, em Osasco, eu estou aqui há 59 anos. Mas, se você me perguntar qual é o meu sonho de consumo, meu sonho de consumo é ser secretário de segurança pública em algum estado do Nordeste brasileiro. Então, eu estou fazendo diálogo com alguns governadores, em especial com a Fátima Bezerra no Rio Grande do Sul, gosto do Rio Grande do Norte, desculpa, a Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, estive lá conversando com ela e o governo, gosto muito da governadora Fátima, e bati na trave de ir para lá, mas o diálogo nosso começou 15 dias depois de ela ter indicado um secretário. Estou fazendo muito diálogo com o governador Flávio Dino, do Maranhão, converso, mando textos, a gente conversa a cada 15, 20 dias, eu acho que o Nordeste é a região onde nós temos que apostar na implementação de um projeto de segurança pública, porque os nove governadores do Nordeste são do campo democrático, quatro do PT, mas todos são do campo democrático, então é possível, e essa é a minha leitura que o novo projeto de segurança pública, democrática, cidadante, racista, que inclua os policiais, vai iniciar no Nordeste brasileiro, ou como fazendo consultoria, ou indo para lá, o meu sonho é nos próximos anos trabalhar na região do Nordeste brasileiro. Muito bom. Obrigado, Mariano. Se seu sonho se realizar, vai fazer falta para nós aqui, mas sua experiência a gente vai continuar trocando, a gente aprendeu esses canais agora da internet, essas lives, e os espaços ficam muito mais próximos. Eu queria agradecer muito o Benedito Mariano, aqui tem uma, deixa eu pegar aqui, a Clara Souza, ela coloca o seguinte, parabéns Mariano, sempre maravilhoso. Então tem vários cumprimentos ao Mariano aqui, como não dá para ler todos, eu escolhi o da Clara Souza aqui, agradecendo a sua participação hoje. Obrigado Mariano, obrigado Adriano Diogo, amanhã a gente tem outra live importante com a nossa companheira Claudete Alves, do Sindicato da Educação Infantil, discutindo, só, fala Mariano. Não, só, desculpa, o Adriano tinha feito uma questão, eu me lembrei agora que não respondi, eu acho que quando o governador Dória não quis me reconduzir, ele escolheu esvaziar o órgão de controle social da atividade policial. Eu já vi algumas declarações do atual ouvidor, e ele diz que o papel dele é fazer mediação, não é esse o papel do ouvidor da polícia, a lei é muito clara, o ouvidor da polícia tem que fazer controle social da atividade policial, acompanhar com rigor todos os casos graves envolvendo policiais e dialogar com a polícia, nós dialogamos quando fizemos uma pesquisa sobre suicídio, eu falava com o comandante da polícia militar, com o delegado geral e os outros comandos, toda semana dialogar, mas manter com firmeza o papel estratégico da ouvidoria que é fazer controle social da atividade policial, e controle social tem uma diferença enorme de mediação, desculpa Donato, eu queria falar dessa questão. Foi importante você falar disso, foi importante sim que várias pessoas aqui mencionaram, o Mariano foi o mais bem votado na lista tríplice, mas o governador o preteriu e escolheu outro nome. Mas enfim, muito obrigado Mariano, obrigado Adriano, amanhã a gente está aqui às 18 horas com uma live discutindo a suspensão do semestre e a volta às aulas só em 2021, a gente não quer expor nossas crianças, as famílias das crianças, os profissionais de educação, no local que segundo todos os especialistas seria o local de maior dispersão do vírus, porque é uma característica da meninada se ter contato, quanto mais nova ela for, menos condições de fazer isolamento social e portanto mais contato, mais contágio e mais mortes e tudo que a gente não quer é que a gente tenha mais mortes além das milhares de mortes na cidade de São Paulo, já passam de 8 mil oficiais e 13 mil extraoficiais, as dezenas de milhares no nosso país, 75 mil mortes, nosso genocídio absurdo que tem a colaboração desse governo genocida do Bolsonaro, mas também tem a frouxidão para enfrentar os interesses econômicos de Dória e de Covas também. Mas amanhã a gente trata desse assunto, muito obrigado Benedito Mariano, obrigado Adriano, até amanhã e obrigado a todos e todas que nos acompanharam aqui, até amanhã às 18 horas. Boa noite a todos e cuidem-se.